Olá, seja bem-vindo ao nosso guia prático de estudo da Palavra de Deus, a nossa lição da Escola Sabatina. Hoje nós estamos na quarta-feira com o tema O Meu Jugo é Suave. Nós continuamos o estudo de Mateus 11, 28, 29 e 30. Pegamos agora a primeira parte do versículo 30, você pode ver aí na sua Bíblia, que Jesus fala que o jugo dele é suave. Nós também já analisamos o fato de que quando Mateus fala sobre jugo, ele está se referindo ao termo do judaísmo que se aplica à forma errada de guardar a lei de Deus, uma forma equivocada de nós sermos observantes da lei de Deus. Mas é bom nós entendermos que o que Jesus está apresentando aqui é que a maneira que ele está aprendendo, que ele está apresentando de ser obediente a Deus é totalmente diferente da maneira como os líderes religiosos da época apresentavam. Os líderes religiosos da época apresentavam a lei de Deus como um fardo pesado em que muitas vezes Jesus fala em Mateus 23, eles colocavam um fardo sobre as pessoas que eles mesmos não conseguiam carregar. É interessante nós entendermos sermos obedientes a Deus ou começarmos a andar na presença de Deus como uma criança, né? A lição apresenta isso. Uma criança que está começando a andar. Como é? Eu lembro muito bem quando os meus filhos estavam começando a andar. Se apoiavamos móveis, caíam, às vezes levavam a queda e até choravam. Agora, veja que interessante. Muitas vezes quando nós estamos conhecendo os mandamentos de Deus, nós não queremos entender que ele é um processo gradativo. Nós vamos aprendendo sobre os mandamentos, nós vamos aprendendo sobre a guarda e observância da lei de Deus e vamos, às vezes caindo, às vezes chorando. Mas em todo esse processo, Jesus está ali para nos ajudar. E é por isso que ele diz que o jugo dele é suave. Diferente do que os fariseus e escribas apresentavam como algo duro, difícil, penoso, agora ele estava apresentando uma maneira de ser obediente a ele muito mais leve e tranquila. A lição também apresenta o texto de Paulo em Gálatas 5.1 que diz o seguinte Olha, queridos, é importantíssimo nós entendermos que Paulo, quando fala jugo da escravidão, está sim se referindo à guarda dos mandamentos e da lei de Deus, de maneira errada. Quando ele fala de estarmos livres, está dizendo o seguinte. Quando nós guardamos os mandamentos de acordo com a maneira como Deus apresenta e como Jesus apresenta, nós somos libertos. Sabe por quê? Porque nós podemos escolher. Quando nós estamos longe de Deus, distante dos mandamentos dele, o que geralmente acontece é que nós não temos a liberdade de escolha. Nós somos aprisionados por nossos pecados. Hoje, eu queria que você refletisse sobre como é suave sermos obedientes a Deus pela presença de Cristo no nosso coração. E eu queria orar por você agora, por nós, para que nós possamos, sim, sentirmos essa suavidade de sermos obedientes por amor e não por obrigação. Fecha teus olhos. Santo Deus, Pai querido, nós te agradecemos de maneira muito especial porque o teu jugo é suave. O jugo da lei que foi apresentada pelos homens é diferente de tudo que tu apresenta para nós. Sermos obedientes a ti é sempre maravilhoso, gratificante. Nos ajuda a entender a verdadeira obediência, a obediência pela fé. Nós te suplicamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Tenha um bom dia.